Bem-vindo a casa de quebra-cabeças do Caillou! Toque em jogar para começar! Toque em um dos aposentos para visitá-lo! Esse é o meu quarto! Janela! As janelas nos deixam ver o lado de fora da casa! Gilbert! É o nosso gato! Caillou! Sou eu! Lâmpada! As lâmpadas iluminam o quarto à noite! Foto! As fotos são usadas para enfeitar o quarto! Fácil, médio ou difícil? Qual o grau de dificuldade que você quer para este quebra-cabeça? Fácil! Muito bem! Ótimo trabalho! Você conseguiu! Esse é o Léo e eu na minha cama! É nessa cama que eu durmo à noite! Olha só pra isso! Você ganhou uma estrela! Fácil, médio ou difícil? Qual o grau de dificuldade que você quer para este quebra-cabeça? Médio! É isso aí! É isso aí! Muito bem! Ótimo trabalho! Ótimo trabalho! Você conseguiu! Esse sou eu no meu armário! Meu armário é onde eu guardo minhas roupas! Bom trabalho! Você completou um quebra-cabeça! Fácil, médio ou difícil? Qual o grau de dificuldade que você quer para este quebra-cabeça? Difícil! Fácil, médio ou Êdia, médio ou difícil? Muito bem! 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 Muito bem!